Olá, de novo com esse livro, Turma da Mônica 501, mais um colorido pedido pelo Jean Gabriel. Bom, ele já está colorido, não vou estar colorindo para o Jean ver, eu já colori, eu vou fazer uso de alguns materiais aqui que a gente pode usar para melhorar os nossos coloridos. Eu usei aqui lápis dessa caixa aqui da Faber-Castell aquarelável, uma minha de 60 cores. Eu não costumo usar lápis aquarelável nos vídeos, lá uma vez ou outra, sim, mas não é costume meu estar usando lápis aquarelado para fazer lápis, para fazer colorido com vocês. Eu uso lápis seco, uso da Faber, da Compact, da Maped, da BRW e Reptime e assim vai, né? Eu uso várias marcas, mas geralmente eu estou usando lápis seco, tá? E hoje eu usei lápis aquarelável. Vou aquarelar? Não, gente, porque eu já fiz um preenchimento dele cheio. Sim, poderia estar aquarelando no modo que ele está, o jeito que ele foi colorido. Sim, poderia também. Mas eu não vou estar aquarelando. Eu vou estar usando outra técnica aqui com vocês, tá? Essas cores aqui, olha, foram as cores que eu usei para fazer esse colorido, tá? Foram essas cores que eu utilizei aqui. Inclusive, a da camisa dele foi uma cor mais escura, porque para o elefante eu usei essas duas cores aqui. A mais escura foi essa e a mais clara foi essa aqui e essa aqui eu usei para a camisa dele. Para a camisa dele eu usei a 63 e para o elefante eu usei a 71 e a 70. Para a roupinha e para o chapéuzinho e para a gravatinha aqui, eu usei o 21, dei um sombreado nos dois vermelho com 27. Para a camisinha do Cascão eu usei o 4 e o 13 para fazer a bengalinha, né, da mão dele, eu sei lá como que se diz, né? Eu usei o 60, né? É o dourado, né? Não, é o dourado, é o prata, tá? É o 80, tá meio apagado aqui, eu acho que é o 81. Se eu não me engano, tá meio apagado aqui, mas foi o prata, gente, que eu usei. E usei esse 97 para fazer o fundo da capa, eu não quis deixar branca e também não quis fazer preta. Quando eu comecei eu falei, poxa, podia ter feito vermelha, mas aí já tinha ido. E a pele deles eu usei o 83 e o 32. Foram esses lápis que eu usei. Bom, agora a gente pode usar várias técnicas aqui, mas eu vou estar usando essa. Eu mostrei em um vídeo aí que eu fiz uma caneta e coloquei esse produto aqui. Mas como muita gente não vai ter a caneta, não vai ter como usar a caneta. Então o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar usando um pincel, qualquer pincel que vocês tenham aí, tá? E também quem tem essas canetas aqui, essas aqua plus, eu não sei bem como é que se pronuncia, eu tenho dois tipos. Eu tenho essa aqui da carandache, que essa é com tipo aquele reservatório que a gente puxa a água do... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Você coloca aqui dentro, deixa eu mostrar. Você coloca aqui dentro da água, olha, você empurra e você puxa e enche o êmbolo, tá? Deixa eu tirar um pouco, que eu não quero muito cheio. A gente enche o êmbolo aqui, tá? Tem um furinho aqui e a gente enche e tá pronta a caneta. Eu tenho essa mais grossa e tenho uma outra mais fina. E temos essa aqui, que essa aqui já é outro sistema, gente. Essa daqui eu não sei se ela pega a água desse jeito. Deixa eu tentar, eu nunca experimentei. Deixa eu apertar aqui. Até pega, gente, até pega desse jeito. Mas o sistema dela é de você colocar a água por aqui, tá? Você pega um copo, alguma coisa e põe a água. E você não precisa encher ela até na boca, tá? Ela tem até uma marquinha aqui, até aonde você deve encher o máximo, né? Mas eu nunca encho o máximo, tá? Eu sempre deixo pouca água, porque eu não vou usar tanta água assim, né? E é um pincel tamanho médio, esse que eu tenho, tá? Dessa da Carandache, eu tenho uma mais fina, como eu falei pra vocês. E tem uma outra que ela é excelente. Ela é dura, gente. Ela é a mesma coisa, tá? Você vai abrir. Tá, ó. Vai puxar aqui, ó. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Você pega o quanto você quer e vai ficar lá com água. A água vem até aqui, ó. Não sei se vocês veem aí uma bolha, ó. Tá vendo? A água vem até aqui e enche tudo, se vocês quiserem. Mas também não há necessidade de vocês encherem toda essa caneta pincel, tá? Essa é dura, então ela é boa pra quê? Ele é boa... Ih, gente, coloquei água em cima do meu colorido. Pera aí. Voltei, gente. Voltei. Isso é pra vocês também verem que a gente, quando vai fazer as coisas, não pode fazer em cima do trabalho da gente. A gente tem que fazer... Tinha que ter colocado o trabalho lá e fazer a demonstração com vocês. Mas eu não imaginava que fosse cair água, né? Mas realmente, né? Acidentes acontece. A gente não imagina mesmo. Eu fui, sequei com papel toalha, tá? Já dei uma recuperada aqui, aonde eu acabei tirando aí um pouquinho a cor, né? Mas eu tive que passar a ferro, porque ficou todo aonde a água caiu aqui assim, né? Ficou todo encolhido o papel. Sequei com papel toalha, sequei com secador e passei ferro, tá? Pra poder voltar aqui com vocês, gente. Mas eu tava falando, né? Que esse pincel aqui, ele é duro, tá? E ele vai nos cantinhos, por exemplo, aqui na unhazinha do elefante. Em detalhes bem pequenos, né? Aqui no cantinho do braço. Então, ele é bom porque, além dele fazer partes grandes, ele tem a pontinha e ele é duro, ele vai lá naqueles detalhezinhos que você, às vezes, não consegue com o pincel, tá? Aqui, olha, no rabinho dele. Então, ele é bom por isso, tá? Mas vocês não se preocupem, né? De não ter, porque vocês podem estar usando um pincel fininho, tá? O que que eu vou fazer hoje, né? A gente pode estar usando tanto a água como o diluente. Eu, aqui, vou estar usando o diluente, tá? Eu vou estar usando o pincel. O que é de meu pincel? Eu peguei esse aqui. Se eu achar necessidade, eu pego um outro pincel. De qualquer maneira, eu tinha que ter um papel toalha mesmo aqui do lado, tá? É... Eu realmente também tinha esquecido de pegar o papel toalha. E eu vou colocar um pouquinho desse produto na tampa, pra gente não sujar o produto que tá aqui dentro, tá? Então, deixa eu chegar pra lá também. Pra não acontecer a mesma coisa. Gente, eu vou estar colocando um pouquinho do produto aqui. Não precisa ser muito, tá? Conforme você for precisando, colocar aqui longe de mim também, pra que o vidro não vire aí por algum motivo, né? Então, eu vou colocar uma folha aqui por baixo também, que eu acabei não pegando. Que é bom a gente sempre colocar... Vou colocar uma folha de rascunho aí, qualquer, tá? Essas folhas aí, que às vezes dá erro na impressora, aquela coisa toda. Eu vou guardando pra fazer teste, se é aquela coisa toda. Então, ó. Vou estar usando esse pincel chanfrado. Mas pode ser qualquer pincel que vocês tenham. Tá? De preferência, até redondo mesmo. Então, ó, eu vou estar até deixando aqui em cima do papel toalha aqui do lado. Eu vou estar molhando a pontinha, tirando o excesso aqui na beirada, dando umas pancadinhas. E vou vindo, claro, pro escuro, tá? Ó, vou estar passando. Vai, é... Umedecer o outro lado? Sim, vai umedecer o outro lado? Sim, gente. Tá? Aí, vou estar limpando aqui, porque eu passei no escuro, né? Vou estar tirando de novo o excesso, dando batidinha. E vou estar passando, gente. Quando chegar aqui, eu peguei esse justamente porque ele tem uma pontinha. Como ele é chanfrado, fica mais fácil pra mim usar ele aonde tem essas partezinhas que... Tem uma entradinha aí, um detalhe, né? Que eu já que eu não quero usar aquela parte, aquele outro pincel lá, porque inclusive até já coloquei água. Eu poderia ter colocado o removedor também, gente. Mas eu já coloquei água lá, tá? Eu só tenho um. Inclusive, eu já tô querendo comprar outro mesmo, justamente por isso. Porque às vezes a gente quer usar tanto com água, como com removedor. E aí, a gente tem que esperar secar pra não misturar o removedor com a água, né? Porque a água e removedor não se combinam, tá? Eles se separam um do outro aí. Então, ó, eu vou estar fazendo isso em tudo, gente. Em tudo, 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 ó. Vou fazer mais um pouquinho aqui pra vocês, gente. Ó. Tá passando aqui. Eu já fiz um sombreado, então eu tô passando longe aqui do sombreado. E essa técnica aqui vai deixar o seu colorido bem lisinho. Vocês estão vendo que ela tá... A textura aí do papel tá aparecendo. Não tá aquela pintura lisinha, lisinha, né? Eu passei duas mãos aqui do lápis, né? E não ficou lisinho, gente. E com essa técnica vai ficar bem lisinho. A gente vai conseguindo deixar sem aquelas marquinhas, aquelas manchinhas no colorido, tá? Procura evitar de tá colocando o excesso. E você também, eu fiz o sombreado. Mas a gente pode, depois de fazer essa técnica aqui, fazer o sombreado, gente. A gente não precisa fazer o sombreado de uma vez. Depois a gente pode tá fazendo o nosso sombreado, tá? Eu agora vou tá passando na parte verde escura, porque eu já fiz aqui na parte verde clara, né? Naquela hora eu fiz, né? Pra dar um exemplo pra vocês. Então, vocês podem fazer tanto antes como depois, tá? E eu fiz primeiro o claro, depois passei no escuro e depois limpei o pincel. Aqui, eu já tô fazendo diferente. Eu passei tudo primeiro no claro e depois tô vindo aqui no escuro, na parte no lápis escuro. Tá? Se quiser passar aqui em algumas partes, pode passar. Vou passar aqui na camisa dele. Vou tá limpando. Vou passar aqui na gravata, porque o papel, o papel, o pincel ainda tá bem, bem encharcado ainda. Vou tá passando aqui no chapéuzinho dele. Na calça. Tá? Cuidado pra não borrar pra fora. Tá? Limpa também o pincel, que muitas vezes... Deixa eu ver se dá pra passar sem precisar voltar lá. Deu. Sem precisar... O pincel já tá... Ele tem uma certa gordurinha, então o pincel já tá engordurado. Eu também deixei longe, né, gente? Opa! Botei longe, botei perto. E botei longe, perto, longe, perto. Ó, no rostinho dele, eu já fiz o sombreado. Escreado. Vai acontecer de aparecer a parte de trás. Tá? Isso que tá acontecendo aí, ó. Vocês estão vendo é que tá aparecendo a parte de trás. Mas quando secar, essa parte de trás vai sumir, tá? Vai voltar aí o normal. Não vai ficar assim, não. É porque eu tô umedecendo o papel e como tem um desenho na parte de trás, aí tá avivando esse desenho. Tá? Deixa eu passar aqui também, ó. Volto aqui. Passar agora nas bolinhas. E a gente faz isso em todo o desenho. E aqui já tá pronto, gente. Já tá pronto o nosso desenho, ó. Se ficou algumas partes que nem aqui, ó, você achou que, né, você não passou muito bem, você volta aí, ó. Volta. Refaz. Não tem problema. Tem que certificar de que já faz algum tempo que você passou ali, ó, e você pode tá passando. Você pode tá passando assim como em movimento circular, tá? Tá? Você pode voltar, ó. Você pode voltar. Teu pincel ainda vai tá lá com produto. Então, você pode tá voltando sim, gente. Mas com o pincel já mais seco, porque já tem produto no papel, tá? E ele vai ficar lisinho o seu desenho, tá? Agora, pro fundo, gente, eu vou tá usando esse giz retrátil aqui da Atriz. É aquele giz gel. Esse aqui é tons pastel. Ele vem só com seis unidades. Já deixei as duas cores que eu vou usar ali separada, tá? Que são essas duas aqui. Eu vou passar essa parte aqui, nessa parte aqui da... De como fosse o piso aí, tá? Não vou tá chegando muito próximo do desenho. Vou deixar um pouquinho distante aí do... Do... Do desenho. Aí vocês vão ver que eu vou chegar depois com... Com o pincel aí mais próximo pra cobrir o restante do que ficou faltando. Esse que eu tô usando aqui, esse amarelo claro, ele tem um cheirinho, gente, de abacaxi. Aí tem que ver que delícia. Dá vontade até da gente comer, gente. É uma delícia isso. É muito gostoso passar isso no papel, gente. Muito gostoso. Uma sensação deliciosa. Ele é muito cremoso, muito gostoso. Então, vou passar ele todo aqui. Depois, vou tá passando na parte de cima. Eu ia usar, já tinha até pego, aquele... Aquarela metálica da Leo Art. Já tinha até pego aquele. Mas depois eu falei, não, vou usar esse daqui. Não achei que colocar metálico aqui não tinha nada a ver, gente. Bom, se a gente pode voltar pra ressaltar aonde a gente quiser colocar mais cor. Ai, muito bom. Muito bom. Agora eu vou tá usando esse verde aqui. Esse aqui é azul, né? Não é verde. Esse aqui é azul. Então, ó. Eu preciso me tirar da câmera, né? Vou continuar aqui, ó. Esse aqui vai dar pouca cor, né? Então, nessas partes aonde eu não consegui passar, não tem problema. Esse aqui é bem clarinho mesmo. Bem clarinho. Pensei numa coisa aqui, usando esse giz gel. Então, gente, se acontecer igual aconteceu comigo aqui, de cair água na folha de vocês, e eu fiquei preocupada também porque a folha tava com lápis aquarelável, né? Eu falei, meu Deus. E agora? E agora? Hum? Falei, não vai dar certo agora o meu trabalho, onde caiu a água. Eu até passei o lápis, né? Mas não se desespere, gente. Seque de leve com papel toalha, pra tirar o excesso da água. Não esfregue, só coloque em cima e tira. Só aperta e tira, sem esfregar. Seca com secador ou se não tiver o secador, deixa secar naturalmente. Depois, passa o ferro. Coloquei uma fronha, passei desse lado aqui. Coloquei ele desse jeito e passei desse lado aqui. Bom ter virado também pra mostrar pra vocês, ó. Que não manchou nada de óleo, não manchou nada, nada, nada do outro lado, tá? Nada mesmo. Tô terminando de passar aqui, tô caprichando bem, porque como essa cor é pastel, é uma cor bem clarinha, Então, tô caprichando bem, tá? Pra dizer a verdade, é... Não precisa nem tá passando nada nesse aqui. Só mesmo nos cantinhos aonde eu não alcancei. Vou colocar aqui um no outro aqui, dar uma mesclada. Vou tampar também, que é sempre bom. Além de não sujar o local onde você está usando, também evita de estragar o material, né? Então, eu vou dar uma secada aqui, tirar o excesso, porque agora ele tá molhado, tá? Quando você quiser também é só apertar aqui, se você quiser. Então, como eu falei, né? Tem aqui, olha, os cantinhos aonde eu não coloquei. Você pode tá passando direto aqui, ó. Em alguns lugares onde você acha que ficou manchado. Eu vou tá usando esse aqui mesmo, você pode tá usando o pincel, gente. Pra mim não ficar naquele troca-troca, eu vou tá usando esse aqui que vai nos cantinhos. Ó. Ele pega todo cantinho, todo, todo, todo. Ó, Jesus. A minha distração em esquecer de olhar pra câmera é... Zero bala. Aqui, ó. Não passei o aquarelo. É só puxar pra dentro, ó. Puxei pra dentro, venho aqui, limpo. Porque o lápis é aquarela, né, gente? Não posso esquecer disso. E a ponta também tá aguando bem aqui. Então, eu vou em todos os cantinhos aí e entro com esse material aonde ele não alcançou. Isso também vocês fazem com o pincel pequeno, tá? Com o pincel pequeno, vocês vão conseguir fazer a mesma coisa. Limpar a ponta e agora eu vou conseguir a mesma coisa. Vou tá mesclando aqui primeiro e depois de mesclar eu vou fazer o restante. Ó, vou passar aqui, nesse cantinho. Tá? Aqui dentro. Aqui acho que eu vou até passar direto aqui, porque ali eu não passei, né, gente? Acabei sujando ali, ó. Ó, vou passar aqui dentro, gente. Só que eu já encostei ali no chapéu e comei vermelho, porque é aquarelável. Então, já coloquei ali. Tá querendo tampar com a tampinha do... do gel. Do gigel. Tem que ter cuidado, porque o colorido ali é aquarelável. Se não fosse aquarelável, não ia ficar soltando esse verde aí, não, gente. Nós vamos fazer com calma. Nós não temos pressa. Pra que correr? Não é mesmo, Eliane? Pra que correr? Tá todo mundo assistindo aí tranquilamente, sem se importar aí, que todo mundo quer ver o efeito. Deixa eu virar aqui, porque fica mais fácil. Pra mim não borrar. Eu já borrei lá do outro lado, gente. Aqui, ó. Passar aqui, ó, nessa beirada, onde eu não passei naquela hora. E aí, em volta, ficou um efeito, gente. Com sombreado. Tá? Ui! É isso, gente. E assim ficou o nosso colorido, tá? Espero que o Jean Gabriel tenha gostado do efeito e de eu ter usado esse material aí. Quem não tiver lápis aquarelável, usa o lápis seco, né? Quem não tiver o material que eu usei, esse daqui, vocês, em vez de estar usando esse, usa giz pastel seco ou usa um lápis de cor mesmo, ou até mesmo o giz pastel seco, tá? Então, tem várias maneiras de usar. Eu quis usar esse material porque é um material que eu quase não uso aqui, né? Então, eu quis usar com vocês e mostrar uma maneira de estar chegando até nos cantinhos aí. Porque esse material, como a ponta ali é muito grossa, como a gente não consegue chegar bem pertinho se não borra o desenho, né? Então, a gente usa. Ou eu podia estar usando esse pincel também, olha. Pra chegar nos cantinhos também, não teria problema nenhum. E até mesmo esse aqui, tá? Que ele tem a ponta bem fina, tá? Ó. Teria chegado bem, também, sem nenhum problema, gente. Ó, sem nenhum problema, tá? Ó. Bem devagarinho, passando em tudo. Então, seria a mesma coisa também, tá? Então, tem várias maneiras de se fazer isso, tá? E dá um efeito diferente ao seu colorido, né? Não usar um lápis de cor chapado, tá? Eu fiz as sombras aqui, ó. E as sombras se manteram, tá? Não sei se vocês conseguem ver, né? Eu dei um sombreado em volta e tudo se manteve. Então, é isso, gente. Fiquem com Deus. Deixem nos comentários se vocês têm esses materiais, costumam usar algum material diferente, além do lápis de cor. Se vocês gostam ou não. E... até o próximo vídeo, meus amores. Bye, bye! E aí